Nos dois campos A bola vai sobrar lá com o jogador do Terreirão Furou o jogador do Serrano E o Fábio marcou Ele vai ver se foi dentro ou fora da área Cartão amarelo para o jogador do Serrano Pênalti aí para a equipe do Terreirão Quem é que vai bater? É o Clive Clive que vai bater Vamos acompanhar ali a cobrança do Clive É a chance de abrir o placar E a equipe do Terreirão da Morada Nova Autorizou o Fábio Partiu o Clive para a bola Bateu Fez o gol aí o Clive 1x0 para o Terreirão Bateu bem o Clive Abriu o placar e a equipe do Terreirão da Morada Nova 1x0 Na área de defesa do Terreirão Subiu o cabeceo o Elcinho A bola sobrou lá no Gabriel Não conseguiu a finalização Falta Falta em cima do Gabriel Marcou o PH É falta perigosa aí para a equipe do Serrano Dali se tiver um bom batedor Vamos ver ali quem que vai bater Se é o Vigília ou se é o Rony O Gilson está ajeitando a barreira lá do time do Terreirão É uma falta aí muito perigosa para a equipe do Serrano Tem na bola ali o Rony 10 e o Vigília 6 Autorizou o PH Partiu o Rony Bateu na trave embaixo O PH disse que não foi gol Bateu na trave A bola não entrou Bateu bem aí o Rony Ficou lá o Eliezer Tentou o Rony O marcão na marcação do Rony A bola ainda com o Rony Tocou no Ezequias Ezequias e Rony A bola com o Ezequias Chutou E o gol Gol aí do Ezequias Falhou ali o goleiro Gilson Tentou rebater a bola Não conseguiu A bola passou Empatou o jogo aí o Ezequias Um a um Chute forte aí do Ezequias E o Gilson tentou dar um soco na bola Talvez ali fosse melhor ele ter tentado agarrar a bola Tentou dar um soco na bola Não conseguiu O gol de empate aí da equipe do Serrano É o torneio dos Verdureiros Quem tá na bola lá é o Marcão Fez um golaço contra o Londrina Tem também o Douglas Vamos ver ali quem é que vai bater Autorizou o Fábio Acho que é o Marcão Bateu Defendeu o goleiro Gamarra Tá um a um Quem tá gritando a bola é o Clive Clive saiu Deixou lá pro Pedro É o Pedrinho ali que cobrou A bola na área Cabeceou e o gol Impedimento Marcou o Fábio Seria o segundo gol do Terreirão Uma bela cabeçada aí do jogador do Terreirão Mas segundo o Fábio Tava impedido E ele tava lá na linha Do penúltimo defensor Eu não gosto de chutão não Gosto de toque de bola Furou lá o Neto A bola sobrou pro jogador do Terreirão Perdeu a chance aí de fazer o segundo gol Falhou o Neto A bola sobrou pro jogador do Terreirão Terminou o Fábio Um a um A decisão vai pra os pênaltis Decisão por pênaltis Torneio dos Verdureiros 2023 Foi um a um no tempo normal Serrano e Terreirão Vai o Pedrinho Bateu a primeira do Terreirão Bateu no canto E fez o gol aí o Pedrinho Agora vai o Rony Rony vai bater o primeiro pênalti aqui Da equipe Do Serrano É o Rony da Melo e Porto É a segunda edição do torneio dos Verdureiros Aqui na Baixa Larga Vai o Rony Bateu no canto Fez o gol Gilson foi na bola Mas não conseguiu defender Empatou o jogo aí A equipe do Serrano Agora vai o Marcão Marcão vai bater o segundo pênalti Pra equipe do Terreirão É o Marcão Marcão que vai bater aí pra equipe Do Terreirão Bateu mal Bateu pra fora Perdeu O pênalti aí o Marcão Agora vai o número 4 Neto Neto vai bater aí pra equipe do Serrano Bateu bem Bateu bem o Neto Goleiro de um lado Bola do outro Fez o gol o Neto Wesley vai bater a terceira cobrança do Terreirão Tá 2x1 pro Serrano Marcão perdeu Segundo pênalti do Terreirão Vai o Wesley Bateu o Wesley Bateu bem Fez o gol aí o Wesley Agora é o Vigílio O Vigílio vai cobrar aí A terceira cobrança do Serrano Bem próximo aqui A nossa câmera O Vigílio Bateu uma bomba Fez o gol aí o Vigílio Agora o Douglas Que vai bater aí pra equipe do Terreirão É o Douglas contra o Gamarra Partiu pra bola aí o Douglas Bateu bem Bateu no canto Aí fez o gol o Douglas Agora é o 7 do Serrano É o Douglas Vamos acompanhar a cobrança aí do Douglas do Serrano Bateu na trave Perdeu o Douglas A bola bateu no travessão Agora é o Clive Clive vai bater aí pra equipe do Terreirão Da Morada Nova Vamos acompanhar a cobrança aí do Clive Bateu bem Bateu no canto A bola alta Fez o gol o Clive Agora vai o Ezequias Vai ajeitar a bola ali no local correto O Ezequias Vamos acompanhar a cobrança aí do Ezequias Jogador do Serrano Partiu pra bola Ezequias Defendeu o goleiro Gilson Campeão Da segunda edição do torneio dos verdureiros O Terreirão da Morada Nova O Gilson Pegou aí o pênalti decisivo O pênalti do título Do Terreirão Campeão da segunda edição do torneio dos verdureiros O Terreirão da Morada Nova O terreirão da Morada Nova O terreirão da Morada Nova Se Deus é pra nós Ele é por nós, 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 ele é por nós. Boa noite, né? Agradecer aqui a participação de mais um campeonato do Jardim Tureira aqui na parte larga, na qual eu faço parte, eu agradecer o Bezerrão que me ajuda, agradecer também o João Marcos, o Vévé, dentre outras pessoas que tem nos ajudado a fazer essa brincadeira, né? O futebol do interior, vocês sabem que ele é difícil de se fazer, assim como um torneio desse daqui, porque agarra, quando se agarra, só se faz que ele gosta da brincadeira, ele não gosta, ele não vai fazer a brincadeira, né? Então eu queria agradecer a vocês, o Serrano, que foram o vice-campeão, agradecer o Tureira e parabenizar pelo campeão, eu pelo campeonato, campeão de segundo torneio do jogo dele, assim como a gente combinou, é um prêmio de R$400 para o campeão e R$200 para o vice, viu? Eu queria que o Pleno vai entregar o Vídeo, o Menem vai entregar o Vídeo, o Vídeo. Eu agradeço a todos, parabéns, 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 parabéns. Feliz ano novo para todo mundo, parabéns. Feliz ano novo para todo mundo, parabéns, 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 parabéns e parabéns. A CIDADE NO BRASIL